Oi, oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao mais um vídeo no canal! Fala assim, louca! Tchau, tá bonita! Gente, eu resolvi trazer o vídeo no canal E faz muito tempo que vocês me pediram Beijo na minha boca! Pronto, mas você vai e ele vai querer mesmo! Mas você deu bobeira! Hã? Deu bobeira! É vai! O vídeo de hoje é namorada... Não, namorada! Oxe! É, então, o vídeo de hoje é pra gente contar pra vocês agora Que o Edressa tá namorando! Ah! E eu sou o melhor amigo da Adressa! Isso! A gente só finge que namora! Na verdade, eu namoro a Andressa! É! E o Adressa é gay! Não gosto mais de você! Eu tenho você agora... Eu tenho você como minha amiga agora! Minha melhor amiga! Minha confidente! Não quero mais nada com você! Melhor a gente terminar! Sério mesmo? Gente, eu adoro! É mentira! É mentira! Eu sou bem macho! Gente, o seguinte! O vídeo de hoje é Amiga vs Namorado! Vamos ver quem conhece mais! O namorado sou eu, né? O logo não, tá, gente? Só pra deixar claro! É, vai que né? Dá aquela confusão! O logo é um pivô! Ah! Agora eu entendi! Pontuação na tela! Primeira pergunta! Manda! Qual a cor de cabelo tem vontade de pintar depois do Marcelo? Ah! Falar junto! Sim! 3, 2, 1! Azul! Aê! Pontuação pros dois! Um dia eu vou pintar! Um dia eu vou ter essa poragem! Fiquei com medo de errar! Não, eu sabia... Não, mas essa aqui era fácil! Exatamente! Eu sabia a certeza! É, essa aqui era fácil! Essa aqui não tinha dúvidas! Ó, segunda pergunta! Qual o dia do meu aniversário? 3, 2, 1! Oi, filhão! 22 de março! Não sabe! Amiga! Tipo assim, eu sei, só que pra falar sim a data... Na pessoa não sabe! Todo mundo sabe! Eu sei, mas pra falar a data eu não sei, eu não sei! Tipo o portal do Will agora, eu também não sei! Da minha mãe, eu não sei! Qual que é o teu? 28 de 6, mas eu sei! Ah, pelo menos a Bela! Ó, 2 a 1! Eu sou muito boa com data, mas na próxima! E essa era fácil, viu? Essa era fácil! Terceira pergunta! 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 Cite 3 animais de estimação... Vai então! Quer ficar? Cite 3 animais de estimação que eu já tive na infância! Tive muitos animais de estimação! Só 3! 3 tipos! Pode ser cachorro, periquíco, apagar, qualquer coisa! Eu tive muitos animais! Muitas espécies! Pode falar já? Calma aí! Pensem! Pensaram? 3, 2, 1! É, passarinho, cachorro e gato! O que você falou? O que você falou? Passarinho, cachorro e gato! Ainda tem um passarinho? Eu tive uma coruja! Vocês consideram um passarinho, né? Caraca, uma coruja é um passarinho! É um pássaro! Tá certo, então! Tá certo! É um pássaro! Cachorro também! Gato também! Tá certo! E você falou? Ixi, eu chutei os mais difíceis! Eu falei coelho, que eu sei que ela tem um coelho! Hamster e cachorro! Tá certo também! Ó, os dois concluaram! Os dois concluaram! Mas eu vou explicar aqui! Gente, eu tive uma coruja! Na verdade, eu tive umas 3 corujas! Que é porque meu pai trabalhava no sítio! E aí, de vez em quando, ele tipo, vinha pra casa de caminhão! E ele via as corujas de dia! Porque a coruja de dia, ela é meio cega! Então, ele via na estrada, as bichinhas machucadas, né? Porque elas voavam e se batiam nos carros, nos caminhões! E aí, ele trazia pra casa! Eu cuidava da bichinha! Mas eu nunca tive nenhum passarinho preso! Eu sou totalmente contra gaiolas pra animais! É verdade! Eu sou totalmente contra! E também, ela não comprava o passarinho, né gente? É, também não! Eu nunca comprei passarinho nem nada! E aí, depois ela soltava! Eu não soltava, ela fugia! Quando ela melhorava, ela ia embora! Ela tava livre! Ela tava com o vaso! Virava o pescoço! Virava também! Então, os dois pontuaram, certo? 3x2 pra mim! 3x2! Questão 4! Tá certinha! Qual foi a minha primeira tatuagem? 3... 2... 1! O papel de atrás! Aê! Eu falei que eu faço as perguntas! Tá bacana, porque a gente conhece mesmo! Essa daqui foi a primeira tatuagem que eu fiz, tinha 14 anos! Quinta pergunta! Qual o meu anime favorito? Ah, você não falou de anime não! Eu acho que eu sei! Ah, eu sei! Tá, eu... Tem dois, né? Eu vou falar o que eu acho que é! Eu vou falar... 3... 2... Cara, é... Calma aí! Só que eu sei! Eu vou falar! Eu vou falar! É o do velhinho lá! Do velhinho com o netinho dele! Rickmore do anime? Rickmore! Não é o nome preferido? Ah... É Bleach! Não é Bleach? É Bleach! Gente, eu não sou bom com o nome de anime! Bleach! Mas esse aí é o meu desenho favorito! Ah, é um desenho! É, porque eu não entendo muito de anime e tal... É, eu não sei se considera ele como anime... É, porque aqui na verdade é... Mas de qualquer forma, de qualquer forma, o meu favorito é o Bleach! Ah, entendi, entendi! Então tá quanto, tá quanto? Bleach e... 5 a 3! 5 a 3! Ah, não! Fica devagar! 5 a 3? Parece que temos um campeão já, né? Calma, calma! Não, acabou! Ó, número 6! Eu tenho uma tatuagem de um ano específico na minha costela, que tá escrito em Romanos. Que ano é esse? O ano da tatuagem! O ano da tatuagem! Eu sei o significado! Então, mas você tem que saber o ano! Eu vou chutar! Vamos lá! Vou chutar! 3... 2... 2007! Ah! Foi errado! 2008! Nossa, mano... Eu fiz a aula em 2018! Foi uma comemoração de 10 anos! É... Foi 2008! 7! Qual o nome da escola que eu estudei no ensino médio? De novo, que eu bocejei, que eu bocejei! Calma, calma! Eu bocejei, tá? Bocejei, tá? Bocejei, tô ouvindo bocejei! Eu vou repetir! Bocejei, bocejei, bocejei! Tô avisando, galera! Qual o nome da escola em que eu estudei no ensino médio? Ah, a Andressa vai saber que ela mora em área aqui! A gente tem que saber! Eu já te falei! Toda vez que eu passo lá na frente, você fala! Toda vez que eu passo lá na frente, ela mora sem falar! Toda vez que você fala dessa escola aí! Eu não sei o nome da escola! Pois é, né? Então vai! 3... 2... 1... Eitor! Você falou! Não, mas... Eu sabia que era entor! Não, não, não! Confiãozinho! Vou provar, mano! Eu juro que eu sabia que era entor! Naura, bitch! Mas eu sei que eu sou de um dela, mas é sério! Saiu junto! Quando eu falei, ele falou depois! Não, mas você falou 3, 2, 1! Você ia falar já? Ou 3, 2, 1 vai? Não, mas essa é a sétima pergunta já! Eu não ia roubar! É Heitor! Eu sei! A única escolher que você conhece é Heitor! Então olha aqui pra mim! Faz assim com a mãozinha! Jura pela vida da sua mamãezinha! Eu juro pela vida da minha mamãezinha! Eu sabia que eu ia chutar Heitor de qualquer jeito! Então tá, né? É, pra ser o quê? É a única escolher aqui! Nossa, eu juro aqui no vídeo! Tá, então vai contar! Quanto que ficou, então? 6 a 4! 6 a 4! 8! Pergunta 8! Qual o meu tipo de vinho favorito? Vou especificar aqui! Seco, suave... Só um desses dois! 3, 2, 1! Isso é fácil! Isso é fácil! Isso é fácil! Isso é fácil! De presente! O que tinha uma mágoa! Não sei como desse! Andressa! Se o vinho é líquido, como é que ele pode ser seco? É! Ó! Próxima pergunta! Quais instrumentos eu sei tocar? Quanto? Pode falar daqui! Tá! 3, 2, 1! Violão! Guitar! 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 Acertaram! Tô colando de mil! Tô colando de mil! Tô colando de mil! Última pergunta! Qual o meu jogo favorito? Jogo! Por quê? Porque ele não sabe! O que disse? Então vamos lá então! Eu também não sei! Vamos ver então! 3, 2, 1! Far Cry! Far Cry! Erraram! The Witcher! Gente! The Witcher! É meu jogo favorito! Tô esperando o lançamento! Talvez Far Cry! Depois que eu falei! Ele chutou pra mim e derrui ainda! Far Cry! Far Cry! Far Cry! Mas é isso gente! Esse foi o vídeo! Parece que Jackson ganhou! Meu Deus! Foi por pouco! Foi por pouco! Foi por assim... Pouco! Pouco! Foi por assim... Pouco! 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 Mas não roubei! Mas é isso! Se você gostou desse vídeo deixa o gostei! Se inscreve no canal! Tem vídeo toda terça e sábado às 7 horas da noite! Se inscreve no canal da Andressa, dos meninos que vai estar aqui na descrição do vídeo! Os meninos? Só tem outro! É! É um versus dois né? É um versus dois e um! Vamos lá! É isso gente! Beijos! Tchau! Tchau! Tchau!